O bairro Mutirão é um bairro que tem uma população de aproximadamente 3.500 pessoas. Mas também é um bairro que há anos é esquecido pelas administrações. E segundo os moradores, há muito tempo o bairro Mutirão vem sofrendo com essa falta de infraestrutura. Nossa equipe de reportagem está visitando duas ruas aqui do bairro, que é a Rua Machado de Melo e a Rua Zeca Araújo. Nas duas, você pode observar nas imagens que é notória a falta de infraestrutura. É esgoto a céu aberto, buracos também em toda a extensão da rua. O mato também já tomou conta aqui da parte de meio fio. E segundo os moradores, o período que mais prejudica a população é o período invernoso. Justamente esse que nós estamos passando. Você observa que as motocicletas entram aqui com dificuldade. E a nossa equipe veio aqui justamente para chamar a atenção da atual administração da cidade de Pedreiras para o estado de calamidade que vem sofrendo o bairro Mutirão. Nós conversamos com os moradores aqui do bairro e eles já estão desacreditados. Bom dia, senhora. Situação difícil essa aqui do bairro Mutirão, né? É, difícil. A senhora mora aqui na Rua Zeca Araújo? Naquela casa que está indo agora. Tem esperança de que um dia a Zeca Araújo seja recuperada? Só acredito se eu ver e terminar. Igual Tomé. Só acredito vendo? Só acredito vendo. Santonho Rodrigues, rapaz, a situação aqui no bairro Mutirão está complicada, né? Nessa situação aqui não está boa não. Está boa nada, o senhor está vendo como é que está, né? E é porque aqui é quando a gente dá uma ajeitada. Se não fosse isso... Todo inverno o bairro Mutirão fica nessa situação? Todo inverno, todo inverno. Se que entra com o Verne, sai com o Verne, a situação é a mesma, é verdade? É a mesma, é a mesma. Ainda tem essas bolotinhas de cimento ali, ainda foi o tempo do Raimundo Louro. Raimundo Louro que colocou? Foi. Aí veio Linoil, se veio Tóton Scott e agora já entrou o outro aí? Outro, nunca apareceu nada mais. O senhor tem esperança que a gestão atual olhe aqui para o bairro Mutirão? Rapaz, eu queria que olhasse, né? Olhasse porque aqui a situação não está muito boa não. Boa não. O senhor está vendo como é que está, né? Estourada, saúde, tudo. Mas a esperança é a última que morre, né? A esperança é a última que me morre. A gente vai esperar para que Deus ajude para ir para frente, né?